Salve galera de boas, se liga irmão, ó, todos os produtos da Barba Rubra, parceiro, porque hoje é dia de Testei na Barba Ruiva, então é, Testei Barba Rubra na Barba... Testei Barba Rubra na Barba Ruiva, irmão, isso daí é um trava-língua, velho, fala aí, fala, Testei Barba Ruiva na... Não, Testei Barba Rubra na Barba Ruiva, enquanto você faz isso daí, velho, mostra que você é ninja E falar tudo isso daí e clicar no gostei, é nóis, irmão, e quem tá inscrito, se inscreve aí, velho Aí galera, se liga, hein, os produtos da Barba Rubra, velho, a linha dos caras é gigante, velho, os caras reformularam o site deles, irmão Ó, eu vou te falar, hein, fica aí no vídeo que, cara, tem uma surpresa no final, hein, vocês vão curtir, hein, especial pra vocês, cara E ó, se liga, mano, os caras tem camiseta, tem boné, mano, ó o boneco animal, velho, da hora, ó, com o logo novo dos caras, ó Puta design, irmão, ó a camiseta, velho, camiseta da hora, ó Se ligou, Jim, mano, sabe quem que desenhou, parceiro? Aqui, ó, o lar de tatu, mano, o cara que fez minha tatu aqui, ó Meu lobinho protetor, irmão, quero ver mexer comigo agora, eu tenho um lobo, tio Ah, moleque, é nóis, velho, vamos lá, agora vamos falar dos produtos, né, irmão? Aí, galera, já que eu comecei falando da minha tatu, ó, vou falar desse daqui, ó Barba Rui, roubar, ai, tá vendo, velho? Quem tá acostumado a falar Barba Rui, vai falar Barba Rubra, mano? Barba Rubra Color Care Que, irmão, pra hidratar a tatu, tá ligado? Velho, deixa bem hidratadinha e preserva as cores na pele, cara Então, tem um efeito aqui que ela não vai deixar as cores saírem Então, não vai ficar desbotada nem nada, cara Aqui, ó, vocês viram um pouquinho que eu passei E passei até bastante pro tamanho da minha tatu, cara E é legal, né, cara, umas marcas que pensam pro bem-estar das pessoas Tipo, pensar na tatu, tá ligado? Isso daqui serve pra mulher também, irmão Não é só pra barba, não Aqui, ó, e agora vou falar da colônia dos caras, velho Poucas marcas têm uma colônia, hein, velho? E essa daqui é uma delicinha, irmão Fragrância bem gostosa, dá uma refrescância, assim, ó Cheirosinha A Lara gostou, né, amor? E eu, ainda mais eu, cara, que não gosto tanto de perfume Sabe, quando você fica se lembrando Você dá uma respirada, você lembra que você passou perfume, cara Eu não gosto disso daí Esse daqui, ó, fica só Só dá aquele tom gostoso Aí, galera, agora eu vou falar dos shampoos que eles têm, ó Eles têm dois tipos de shampoo O shampoo especial pra barba E o shampoo 3 em 1, que é barba, cabelo e corpo Vamos lá Esse daqui primeiro Cara, ele é bem diverso Você pode usar somente ele, cara Eu gostei muito dele pra quando você vai pra academia Ou fazer aquela viagem curta, tá ligado? Aquele bate e volta Cara, não ocupa muito espaço na mala Você não precisa ficar levando produtos específicos Leva esse daqui que é bem dinâmico Bem legal Custo-benefício é muito bom dele Porém, na barba, cara É legal porque se você vai tomar um outro banho depois, tá ligado? À noite Aí você usa o especial de barba Que é somente de barba Então, quando o produto é somente pra uma coisa A funcionalidade dele é melhor Então, pra barba, esse daqui funciona melhor que esse daqui Mas isso daqui pro corpo e cabelo, cara Bem legal, velho E esse daqui é muito legal, cara Deixa a barba bem hidratada Tira bem a sujeira, cara Gostei, gostei, gostei bastante, hein? Aqui, galera E o balme deles, ó Balme deles, cara Eu já tinha até falado no vídeo anterior lá Aquele vídeo de recebidos do Barber Week Falando que é um dos melhores balmes que eu já usei É bem legal, cara Ele repõe todos os nutrientes que você acaba perdendo no banho, sabe? Porque o shampoo acaba tirando alguns nutrientes da barba Ele repõe, deixa a barba macia, bem volumosa Macia, gostosa, sedosa Não, sério, cara É um dos melhores que eu já usei Custo-benefício também, cara É bem legal Mano, sério, dá uma olhada no site dos caras Lembrando que tem surpresinha no final pra vocês, né, irmão? Falar do óleo dos caras, hein, velho? Olhinho bem legal 60ml Fininho Cabe bem no bolso Entendeu? Tipo, não é aqueles olhos grossos com tipo 30ml Não, isso daqui dinâmico você consegue colocar no bolso Não vai fazer tanto volume Da funcionalidade dele Eu prefiro olhos mais densos Quanto mais denso pra mim eu acho que é melhor Porque tem uns aí que são tipo água, tá ligado? Você joga, o bagulho esvazia na sua mão Não, não esvazia na sua mão Escorre Se joga, o bagulho escorre na sua mão assim Tipo, e até cai Esse daqui, tipo, ele tá entre esses dois Ele não é tão líquido e também não é tão denso Então, ó, vou até passar aqui, ó, um pouquinho Tá vendo? Ele demora um pouquinho pra escorrer Ele deixa a barba brilhante Porém, cara, esse brilho excessivo dela Sai logo depois Então ele vai ficar brilhando, mas não vai ficar tanto Gostei também, cara, do custo-benefício Bem bacana, bem bacana O pentezinho de madeira deles, cara É aqui, ó É de MDF Bem legal O design é animal, cara Esse design aqui, ó Chaveiro ainda De soco inglês, né, irmão? Quando eu era moleque eu sonhava em ter um soco inglês Pensava que eu ia ser treteiro Aí, galera, eles também, ó Tem gel pra barbear E gel pros barba É, mano Eu não usei Mas é que não dá, né, mano? Pô, eu não faço minha barba, tá ligado? Mas eu achei bem maneiro, velho A forma deles colocarem pra diferenciar o produto, tá ligado? Aqui, ó Um anelzinho aqui, vermelho E o outro anelzinho da cor da embalagem deles, velho É verde isso daqui? É verde, Felipe? Tá entre um verde água e um azul piscina Faleta de cores do Felipe Então, velho Mas gostei bastante Assim, tipo, da embalagem E de todo o conceito Acredito que deve ser bem legal Porque os produtos eu gostei bastante, cara E aqui, ó Fala da pomada, irmão Pomada modeladora Fixação 5, cara Isso quer dizer que fixa bem No entanto que, ó Eu uso ela no meu bigode, cara No cabelo também eu uso quando eu faço o coque Que eu tenho alguns fios quebrados aqui na frente Dou uma passadinha com um pouquinho assim, ó Que assenta todos os fios, cara Isso daí é bem legal Aqui, ó Pra fazer o mustache, irmão Se liga Claro que é melhor ter um secador e tal Legal? Aí, ó Tá vendo, galera? Fixação boa, cara E não resseca a pele Porque senão meu bigode já estaria todo quebrado Porque eu usei pra caramba E usei todos os produtos Pra falar que o produto é bom, cara O que que acontece? Eu tive uma semana bem estressante O estresse acaba refletindo muito na pele Na barba Na alimentação Que também não foi boa Porque eu tava de mudança E aí eu ia mudar um dia Não deu certo Ia mudar no outro dia Não deu certo E já tava tudo encaixotado Só tinha uns produtos aqui Só pra me socorrer Mano, comendo miojo Semana inteira, tá ligado? Alimentação zoada E os produtos ajudaram muito, velho Senão minha barba ia estar, ó Parecendo uma couve-flor, irmão Mas não Tá aqui, ó Barba rubra, parceiro Barba ruiva Ficou da hora, velho Da hora E agora era a hora da Surpresinha final, irmão Você quer surpresa? Quer de surpresa? Quer descontos? Aí, galera Se liga na surpresa, parceiro Surpresa de dia dos pais, irmão Aqui, ó Se você comprar um kitzinho deles Você ganha ou uma necessaire Ou uma capinha, cara Pra tomar uma cerveja ali, ó Pra ela ficar sempre geladinha, velho Quer comprar um kit? Velho Digita lá que vai aparecer Código de desconto, mano Coloca lá Delarissa Kits Da hora, velho Aí você consegue ter um Desconto de 10% Nos kits E, velho Se você quiser comprar Algum produto avulso Sem seu kit Coloca O cupom lá Delarissa Mano 30% de desconto, parceiro Você vai perder, irmão Da hora, velho Mano Pra dar de presente Pro dia dos pais Você é louco, velho Seu pai é barbudo, irmão Dá produto de barba Se não é barbudo, ó Dá aqui, ó Ó O gel pera é E o gel pós-barba, parceiro Da hora, mano É nóis, velho Aí, barba rubra Mano, brigadão, velho Curtiram o descontão, parceiro? Ô, clica aí no se inscrever, mano Comenta aí, velho Depois conta suas experiências também Com barba rubra, mano É nóis Tamo junto Valeu, galera É nóis É nóis Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau